Estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Vem filho amado Vem nos braços Descansar Bem seguro Te conduzir Ao meu altar E ali falarei contigo No meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas Tuas feridas Vem, como estás? Vem, filho amado Vem, como estás? Vem, vem Não importa como você está hoje, corra para os braços do Pai assim mesmo Nós devolvemos nossa adoração e levantamos nossa voz clamando Pai, você pode chamar por ele Meu papai Chame por ele Meu papai O Espírito Santo nos revela o abapai Abapai Paisinho, eu te amo Meu papai Meu papai Tu és meu papai Meu papai Paisinho, eu te amo Oh, papai Você pode levantar as suas mãos e adorar o Pai Que vai Que vai Que vai Ave Paisinho Meu papai É Paisinho Paisinho Abra, Abra, Abra